Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Charles aqui do canal Charles Motorista Hoje eu vou estar mostrando mais um ônibus aqui que eu estou trabalhando Hoje eu estou aqui a bordo do 13102 da Util Pintura temática É um carro de 56 lugares aqui, se eu não me engano 408 cavalos, motor Mercedes Enfim galera, deixa eu ir mostrando ele aqui para vocês sem muita enrolação Eu também já estou abafado aqui Deixa eu já começando aqui mostrar pelo painel da máquina Que já até comentei em outro vídeo aí que é a parte que eu mais gosto dos ônibus A cabine aqui do motora Isso aqui é uma cabine espaçosa É um G7 Marco Polo G7 E essa cabine aqui dele é bem espaçosa Muito boa Barulhinho de vento ali que eu já botei o ar no máximo aqui Que estava bem abafado Eu estou aqui no pátio onde fica o ponto da Buzer Quem é da área e região ou já viajou para cá deve conhecer bem Um pátiozinho bem espaçoso Agora já está começando a esquentar e ficar movimentado Tem muito carro de turismo aí também Aqui é o ponto oficial da Buzer E vem vários carros de turismo que ficam aqui também E lá naquela casinha rosa lá no nosso alojamento Daqui uns dias vão passar para o lado ali que não dá para ver Lá no outro lado da rua Vai ser uma casa própria para os motoristas ali da UTI Vai ficar top Vou mostrar um pouquinho do painel aqui do carro para vocês O famoso painel conhecido no G7 Ele não tem a telinha né Só os botões físicos Eu particularmente ainda prefiro esse Mais fácil mexer Mais fácil mais rápido Dá menos problema né O panteirinho do ar ali meio doido Mas O panteirinho costuma dar bastante problema mesmo Tirar isso aqui Hoje é 18 Sexta-feira 18 de setembro Tá aí galera Já é um carrinho Como vocês podem ver ali Tá tão rodado também não 700 mil Esse carro é 2020 2021 Tá ótimo Deixa eu mostrar ele ali um pouquinho para vocês Eu tô meio abafado aqui Tô com medo de pegar trânsito Porque nessa época aqui já começa É um mix leito premium Famosa orquídea New G7 eu acho ele bem bonito Vou mostrar a frente dele aqui para vocês Essa linha vai até Betim Porém Na vista Não tem Betim A gente só coloca Belo Horizonte mesmo Vamos lá Para Belo Horizonte Saiu 9h45 Hoje eu vou sair daqui praticamente cheio Já tem 44 Marcando ali no meu money trip Sendo que eu vou Para Niterói Rio da Embarque Ou seja Eu vou lotadão mesmo Até Juiz de Fora O cara que for me render lá em Juiz de Fora Já vai pegar o Carro cheio Deixa eu mostrar mais de longe aqui Porque tem alguns filmagens que eu nem mostro o carro direito Pronto Essa cor é bonito Como eu já falei em outros vídeos Nessas pinturas temáticas da UTI Estão acabando Agora estão convertendo tudo para a pintura tradicional da Guanabara Aí só vem o UTI pequenininho Embaixo do lado e em cima O motor deixei ele um pouquinho meio acelerado Porque na hora que eu fui ligar A bateria estava dando um problema Estava meio descarregada Então eu fiquei com medo de ele desligar e não ligar de novo Vai deixar ele um pouquinho acelerado Para não correr esse risco Trazerona Eu falei em 56 lugares Mas eu acho que é isso mesmo Deixa eu mostrar o bagageiro aqui para vocês O bagageiro é a parte de trás Barulhão aqui do motor Fica a caixinha de ferramenta nossa Um bagageiro até bem espaçoso Bateria fica aqui embaixo Vou mostrar ele aqui dentro agora para vocês Configuração leito e semi-leito Deixa eu bater bem o pé aqui Porque aqui é chão Se não suja o carro Deixa eu já vir pelo banheiro aqui Banheirinho Apertadinho mas Suficiente Bom se fosse maior né Mas tudo bem Banheirinho padrão né De ônibus DD Aqui Atrás da cabine do motorista É mais um bagageirozinho né Menor Mas em último caso a gente usa ele Deixa eu já vir aqui para a parte do leito A senha do wi-fi Está escrito Sampaio gente para quem não conhece A Guanabara é No meu linguajar né Dona da UTI Da Sampaio Da Brisa Da Rápido Federal Real Expresso Bem é o que me passaram né Se eu estiver falando besteira aí Alguém pode me corrigir Porque os busólogos principalmente Sabe muito mais Conhece muito mais os carros As empresas do que o próprio motorista Famoso aqui Interfone Para chamar o motorista Para quem não tem muita experiência em viajar de ônibus DD aí De viagem Todo ônibus É obrigatório ter um interfone gente Na parte de baixo Aqui no leito E em cima Bem não sei se é obrigatório ter os dois Eu sei que é obrigatório ter o interfone Mas eu acho que é em cima e embaixo sim Pelo menos aqui na UTI Está embaixo e em cima Essa aqui é a parte do leito Individual né Já vou começando Mostrar aqui a Inclinação da poltrona Muitas vezes eu esqueço Deixa eu me virar aqui Ó esse aqui inclina mais que o outro Que eu Que eu filmei hein No último vídeo Já está com inclinação boa Tem um porta copo aqui Ou porta garrafa Tanto faz né Um carregador Que aparentemente Não está legal Está com problema aqui Depois eu vou dar nota disso O lugarzinho para eu botar o celular né Mas também Deixa eu ver se esse aqui não Esse aqui não tem a 110 aqui em cima não Talvez não tenha porque Por causa do elevador né Esse aqui é a poltrona do Que serviria para um cadeirante Por exemplo né Deixa eu ver a reclinação aqui Desse Essa outra parte do leito Está igual o outro Não está um pouquinho menos Deixa eu mostrar aqui Mais de doença Está vendo A do cadeirante ali Ela deita mais Deixa eu só dar um pause aqui Que eu acho que tem alguém Querendo passar Não Eu só estava buzinando na frente Esse aqui é o camarada Que veio praticamente junto comigo Antes Pro do alto Aquele tradicional carro da última 1919 Automatizado Carrinho top para trabalhar Tá gente Bom de viajar Muito bom mesmo Enfim Deixa eu continuar aqui A reclinação da poltrona Infelizmente Não é daquelas Top Muita gente fala aí Que é um defeito da Guanabara Que eu não Eu não tenho experiência De viajar em outras empresas Então Eu nem sei como Que é a inclinação Dos outros poltronas Deixa eu deitar Vou mostrar minha cara feia agora E ver como que eu fico aqui Bom Para mim é o suficiente Galera Eu não gosto de ficar Muito esticadão não Então no caso Se eu fosse viajar Para mim ia estar ótimo Eu ia até subir ela um pouquinho Para mim Porque eu não gosto de ficar Como é que se diz Muito deitado não Porque meu pescoço dói um pouquinho Mesmo colocar a almofada por baixo Não gosto não Enfim Deixa eu voltar a poltrona aqui Vamos lá Abracadabra Ó Pressão Viu? Passa de mágica Vou mostrar as outras poltronas São 12 aqui embaixo né Vamos lá Beleza Aqui o ar está fazendo um barulho Aqui por causa Que eu botei no último aqui Vou ter que pedir Botar água ali agora Geladeira Já está bem gelada E o rapaz ali Para colocar água Antes de sair né Agora deixa eu mostrar A parte de cima ali Para vocês E mostrar a inclinação também No último vídeo Eu não mostrei a inclinação Do semi-leito Vamos subir aqui na Escadinha Eu gosto tanto Dessas escadinhas Em quase todo vídeo Eu falo isso né E essa vista também é top Para viajar né Vista panorâmica Aqui Um pouquinho sujinha Porque aqui não Não tem lavador Então fica até ruim De De limpar essa parte de cima É a mais espaçosa Nessa Da poltrona 1, 2, 3 e 4 Tá vendo Deixa eu ver a inclinação Dela aqui Isso aqui já Já não é no botãozinho Já é no manualzinho mesmo É a inclinação É isso gente Ó Não deita mais não Tá vendo Deixa eu deitar aqui Para ver como é que fica É Para mim Vem dar o suficiente Mas Para quem gosta De relaxar mesmo Bem Bem Deitado É boa não Sendo que esse aqui Também é o semi leito né Então Não dá para exigir muito Então aqui tem o interfone também Mesmo modelo de baixo Uma tomadinha 110 Mesmo padrão de USB Aqui do lado Para cada poltrona Aqui também A outra deve estar aqui por baixo Aqui já fica no No encosto da Poltrona da frente Deixa eu ver Isso aqui A ladeirinha aqui Não Isso aqui eu acho Geralmente não funciona Essas aqui da frente Só a de trás mesmo Vou mostrar aqui São 44 poltronas Nessa parte de cima E 12 embaixo 56 total Aqui também está fazendo Um barulho alto Aqui do ventilador Do ar Que eu botei no máximo Para refrigerar Esse carrinho aqui É bem confortável A poltrona dele É Olha Não dá para ter noção No vídeo Mas só em apertar aqui Ela é bem fofinha Sabe Bem É bem confortável mesmo Dá para viajar legal Até no semi leito No leito Então Poltrona abraça Gente Teve um vídeo aí A cara falando Que eu estava puxando Saco de empresa Estou puxando Saco de empresa não Gente Por enquanto Aqui eu estou trabalhando Com empresa de ônibus Então estou mostrando Nada mais do que Meu nicho de vídeo Que eu já gravava lá Atrás Não gravava especificamente Para o YouTube É de bobeirada Lá que eu gravo Mas Do meu nicho Então vou mostrar o que? Caminhão? Tem que mostrar o ônibus E da empresa que eu trabalho Não sei quanta empresa Deixar eu filmar Os ônibus dela Também filma Não tem problema não Eu disse por enquanto Porque eu estou com A intenção de sair Porque Enfim Eu vou gravar um vídeo Falando sobre Não é sobre a empresa Se é ruim trabalhar Nada disso É questão de logística mesmo Que eu estou morando Em Juiz de Fora Questão de familiar também Está influenciando Então Provavelmente Falando aqui Para a primeira mão Vocês Eu vou sair em dezembro Mas vamos ver E é isso gente Mostrei o Carro 13102 Aqui para vocês Ou melhor Opa Agora já estou até me perdendo É 13102 Ou 11102 Denumeração do carro É 13102 mesmo É que tem que confundir Gente É muita numeração De ônibus E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem puder Deixar um Um like Para esse Dia 7 DD Mil e Paradiso 1800 Eu vou agradecer Se inscrever no meu canal também Um abraço galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON